Nos últimos anos, o Brasil voltou a se encontrar com um passado que muitos julgavam superado. Muitas cidades sofreram com racionamentos de energia, tarifas vermelhas na conta de luz e até a volta do temido apagão. As cidades não podem ficar no escuro e as prefeituras devem ter voz ativa para garantir que isso não aconteça. No dia a dia da realidade das cidades, prefeitos devem exercer o papel de fiscais das distribuidoras de energia, representar as cidades na garantia da prestação de serviços com qualidade, universalização e eficiência energética e ambiental. A prefeitura deve ser parceira no trabalho da distribuição da energia e ser a voz da cidade na hora de cobrar, avaliar e impedir que a cidade fique no escuro. Buscar tecnologias mais limpas para os bens e serviços públicos da cidade, diminuindo custos, aumentando a eficiência e protegendo o planeta. Por exemplo, a sua cidade já adotou iluminação a LED, ônibus elétricos, frotas de veículos com biocombustíveis? Esses são alguns exemplos do muito que há para ser feito, para construirmos em cada canto um Brasil mais iluminado e melhor.